A questão da moralidade e do relativismo cultural. A moralidade é um tema complexo e controverso que envolve valores, crenças e normas que orientam as ações humanas. Uma questão muito debatida é se existe uma moralidade universal ou se ela é relativa às culturas em que as pessoas estão inseridas. O relativismo cultural é a ideia de que os valores e normas morais variam de acordo com a cultura e, portanto, não há uma moralidade universalmente válida. O relativismo cultural tem sido criticado por muitos filósofos e pensadores, que argumentam que algumas práticas culturais são moralmente erradas, independentemente de sua aceitação em uma determinada cultura. Por exemplo, a escravidão e o genocídio são práticas que foram aceitas em algumas culturas, mas são amplamente consideradas imorais em outras partes do mundo. No entanto, o relativismo cultural não nega que existem algumas práticas que são universalmente aceitas como moralmente corretas. Por exemplo, a maioria das culturas valoriza a honestidade e a justiça. Além disso, o relativismo cultural pode ajudar a promover a tolerância e o respeito pela diversidade cultural, reconhecendo que diferentes culturas têm perspectivas e valores diferentes. Outra questão que surge ao discutir a moralidade e o relativismo cultural é se as crenças e valores morais são influenciados pela cultura em que uma pessoa nasce e cresce. Muitos argumentam que os valores e crenças morais são aprendidos socialmente, e portanto podem ser influenciados pela cultura em que a pessoa está inserida. Isso pode ser visto em diferenças culturais na percepção da moralidade em áreas como a sexualidade, a família e o papel da religião na sociedade. Ainda assim, é importante lembrar que a cultura não é a única influência sobre a moralidade de uma pessoa. Os indivíduos também têm suas próprias experiências, educação e consciência que podem afetar suas crenças e valores morais. Portanto, mesmo dentro de uma cultura, as pessoas podem ter opiniões diferentes sobre o que é moralmente certo ou errado. Em conclusão, a questão da moralidade e do relativismo cultural é complexa e multifacetada. Enquanto o relativismo cultural reconhece que os valores morais podem variar entre as culturas, não significa que não haja certos princípios que sejam universalmente válidos. Além disso, é importante lembrar que as crenças e valores morais de uma pessoa são influenciados por muitos fatores, não apenas pela cultura em que ela está inserida. É importante continuar a discutir e explorar essas questões, para que possamos melhor entender as complexidades da moralidade e trabalhar juntos para construir uma sociedade mais justa e ética. Obrigado. 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 Obrigado.